O Apocalipse é uma das criaturas mais terríveis e assustadoras do universo DC, mas que muita gente ainda desconhece a sua história e o seu potencial. E se você quer saber mais sobre esse terrível inimigo do Superman e conhecer as suas capacidades, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E se vocês acharem o vídeo interessante e útil, nos dê uma força, deixando seu like e se inscrevendo no canal caso não esteja inscrito. E agora vamos direto ao ponto. As origens do Apocalipse. A sua origem remonta há muito e muito tempo atrás, em um planeta dominado por monstros. E os monstros desse planeta eram absurdamente fortes e perigosos, tanto que a espécie dominante era considerada uma das espécies mais perigosas do universo. Nesse planeta havia também um cientista chamado Bertrand. E esse cientista queria se livrar dos monstros que lá habitavam. Então ele decide fazer uma cruel e bizarra experiência genética. Ele pega uma cobaia, algo como um bebê humanoide, e lança ele vivo aos monstros. E o resultado foi óbvio. Os monstros mataram a criança. Então ele recolheu os restos da sua cobaia e usou esse DNA para criar outra cobaia e assim lançar ela novamente aos monstros, que a mataram novamente. E esse processo de coletar DNA, criar uma nova cobaia, e expor esse ser aos monstros desse planeta, se repetiu por várias e várias décadas. Nada de bom poderia sair de uma experiência tão bizarra. E após fazer essa experiência bizarra inúmeras vezes, Bertrand percebeu que a cobaia estava ficando diferente. Aparentemente, a genética da cobaia se alterou de uma forma que permitia que ele se adaptasse ao ambiente e aos estímulos externos. Então agora, ele já podia sobreviver à atmosfera tóxica do planeta. E ele já conseguia lutar minimamente contra os monstros. No início, essa cobaia, aliás, essa criatura, só conseguia lutar contra os monstros mais fracos. Mas a cada morte, ela se tornava mais e mais forte, mais e mais adaptada, e também com a aparência mais monstruosa. Até o dia que essa criatura era capaz de caçar todas as criaturas desse planeta. E por muito tempo, essa criatura matou cada monstro, cada ser que habitava nesse planeta. E então, essa criatura recebeu o nome de Supremo. Após matar todos os monstros, a criatura se volta raivosamente contra o seu criador e toda a sua equipe. Bertrand então percebeu que o monstro continha algumas memórias genéticas de cada morte, de toda a dor que passou. Essa criatura vivia nessa angústia, sendo motivada apenas pela raiva e a vontade de destruir. Porque a violência e a morte foram as únicas coisas que esse ser até então tinha experimentado. Essa criatura então mata Bertrand e todos que estavam lá. E quando uma nave que vinha trazer suprimentos para esses cientistas aterrissou nesse planeta, a criatura matou todos e usou a nave para escapar, deixando para trás um planeta quase que completamente desabitado. E no futuro, graças à extinção dessas criaturas, uma raça humanoide iria povoar esse planeta. E esse planeta viria a se chamar Krypton. E isso é muito interessante. Se não fosse essa criatura que viria a se chamar Apocalipse, os Kryptonianos nunca teriam existido. E consequentemente, o Superman também não. E com isso, o destino da Terra inteira poderia ter sido trágico. Em outras palavras, o Apocalipse pode ter sido a salvação da Terra. E após essa criatura escapar de Krypton, ele vai para um outro planeta, chamado Kalaton. Quando ele chegou lá, ele iniciou um ataque sem fim, onde destruiu praticamente toda a civilização que lá existia. Nada poderia pará-lo. E todos os esforços foram em vão. Até que a casa real de Kalaton decidiu criar um ser extremamente poderoso para deter esse monstro. E esse ser seria o Radiante. Que era, nas palavras dessa família real, uma forma de vida artificial e projetada, criada para destruir uma forma de vida artificial e projetada. O Radiante era para ser um ser basicamente invencível, uma vez que ele não poderia ser tocado, já que ele era pura energia, sendo completamente intangível. Mas para criar esse ser, foi preciso de um ritual e do sacrifício de toda a família real. O ritual deu certo e o Radiante foi criado. E ele, imediatamente, inicia o combate contra o monstro. E para a sorte de Kalaton, o Radiante conseguiu vencer e matar o monstro. Após isso, os sobreviventes desse planeta fizeram um ritual para que essa abominação jamais ressuscitasse e lançaram seu corpo no espaço. Só que por uma obra do destino, esse monstro veio parar aqui na Terra. Mas por muito tempo, ele permaneceu morto, entre aspas, e enterrado. Até o dia que ele despertou, mostrando que o ritual não poderia mantê-lo morto. Ele começa a tentar se soltar de sua prisão. E não demorou muito até ele conseguir. Quando ele escapa, ele logo começa a destruir tudo ao seu redor. A Liga da Justiça da época tenta detê-lo, mas foram todos derrotados com muita facilidade. Ele parecia imparável. O Gladiador Dourado ainda diz que o estrago que esse monstro está fazendo é comparado com o Apocalipse. E é nesse momento que essa criatura passa a se chamar Apocalipse, ou Doomsday. O Apocalipse segue destruindo tudo, até encontrar a única pessoa com poder compatível, o Superman. O Superman e o Apocalipse trocaram golpes várias vezes, mas o Apocalipse parecia ser imparável, e mesmo o Superman não estava sendo capaz de detê-lo. O próprio Superman percebeu que se ele continuasse lutando dessa forma, seria derrotado. E que ele precisaria lutar feito um animal, feito uma besta, sem se conter, para ter chances de vencer o Apocalipse. E assim ele fez. A luta então foi brutal, com muito sangue, onde foi possível ver em cada quadrinho a brutalidade da luta, e como ambos sofreram e se feriram. E no final da batalha épica, o Superman consegue derrotar o Apocalipse. Mas um monstro tão terrível, digno de um filme de terror, não seria morto sem um sacrifício muito grande. E o sacrifício foi a vida do Superman, que morre devido aos graves ferimentos. Só que o pesadelo causado pelo Apocalipse não parou por aí, porque, como eu disse, ele é um personagem digno de um filme de terror. O que você precisa saber aqui, é que no final das contas, ele foi exilado da Terra, preso ao meteoro. E é a partir desse momento, que começaria a segunda parte da história do Apocalipse. Que é quando ele terá a sua revanche contra o Superman. Então, como vocês já perceberam, ele vai voltar à vida. E sempre que ele volta, ele está mais adaptado e muito mais forte. E depois disso tudo que foi narrado, o Apocalipse vai continuar seguindo seu caminho de destruição e vai enfrentar, inclusive, o Darkseid e todo o exército de Apocalipse. Fora isso, ele terá a revanche dele contra o Radiante, aquele ser intangível que matou ele e também contra o Superman. Então, para não perder o próximo vídeo, que eu vou trazer todas essas lutas como Apocalipse vs Darkseid e a revanche dele contra o Superman, se inscreva no canal, porque no futuro, eu também vou trazer outras aparições do Apocalipse e como seria possível matar essa criatura em definitivo, se é que isso é possível. E por isso que vale muito a pena se inscrever e também deixe o seu like caso tenha gostado. Dessa forma, eu saberei que vocês gostaram e poderei trazer mais vídeos sobre o Apocalipse e sobre toda a galeria de vilões do Superman. Eu conto com o apoio de vocês e até a próxima!